Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa conversa sobre os desafios e as oportunidades da economia digital. Meu nome é Janaína Goulart e nós estamos falando aqui da sede do banco em Washington e para conversar sobre esse tema hoje nós temos aqui a Luiz Ross, que é o chefe da divisão do setor de conhecimento, inovação e comunicação do BID. Luiz, muito obrigada pela sua presença. Janaína, obrigado a você, é uma satisfação estar aqui participando desse Facebook Live. Bom, as transformações digitais que fazem parte da economia digital vem mudando drasticamente a maneira como vivemos, como consumimos e por fim afetam os governos, os negócios e as nossas profissões, as nossas carreiras. Pensando nisso, o banco está oferecendo um curso totalmente gratuito para que as pessoas possam conhecer melhor essas oportunidades que vêm com a economia digital. Você pode acessar o curso já, ele está disponível, você pode acessá-lo aí na descrição da nossa conversa. É um curso gratuito, online, em português e nós te convidamos a participar já desse curso, inscrições abertas. Pode ser que tenham oportunidades aí que estão batendo a sua porta e que você ainda não conhece, então entra no curso e conheça um pouco dessas possibilidades. Luiz, vou começar perguntando, vou começar do começo. Economia digital é um conceito relativamente muito amplo, não é? Existe um monte de elementos que estão dentro desse conceito. Quando a gente fala de economia digital, o que está dentro do pacote? Do que estamos falando? É, de fato, Janaína, economia digital é um conceito novo, recente, mas também muito transformador. E quando você está pensando em economia digital, você está pensando em esse conjunto de tecnologias como inteligência artificial, blockchain, toda a parte de big data, dados, tudo isso que como esse conjunto de tecnologias de forma sinérgica, concomitante, está transformando o dia a dia das pessoas, dos governos e também da forma como o setor privado faz negócios. Então, o que a gente tem visto é que os países, sobretudo na região da América Latina, estão começando a se conscientizarem da importância e da urgência de tratar do tema de economia digital de uma forma mais ampla e multissetorial. É assombrosa a velocidade com que as transformações estão acontecendo. Eu diria até que é um tsunami digital. As pessoas precisam entender que essa transformação vai impactar a vida delas. E quando a gente pensa em economia digital, você tem que pensar em pelo menos cinco pilares. O primeiro que é conectividade, ou seja, não há como você participar da economia digital se você não estiver conectado, se você não tiver acesso à internet. E isso, infelizmente, na América Latina, o acesso à internet ainda é relativamente baixo. Só 47% da população está conectada. O Brasil já tem um percentual maior, 60% da população está conectada. Mas se você pensar que essa é uma transformação muito profunda, não estar conectado significa ficar fora dessa revolução. Então, o país tem muito o que fazer para avançar do ponto de vista da conectividade. A segunda tema importantíssimo são as políticas de regulação. Ou seja, você precisa, o governo precisa regular. No mundo das finanças tem as fintechs. No mundo da agricultura, que também está sendo transformado pela tecnologia, tem as agritechs. A educação está sendo impactada fortemente. Então, o governo tem que se mover também nesse sentido de organizar o marco regulador desse setor. Talento. Talento é fundamental. Não há como participar sem que a nossa sociedade se organize e prepare o talento. Talento em áreas como ciência, engenharia, tecnologia, matemática. Então, essa é uma parte que nós estamos ainda muito defasados e precisamos avançar. Te dou alguns números. Quer dizer, em 2025, vamos precisar de 1 milhão e 200 mil programadores de software no Brasil. E nós não temos essa mão de obra qualificada. Então, precisamos avançar muito nisso. O terceiro, o quarto tema que me parece central é conteúdo e aplicativos. A gente vê hoje, quer dizer, como a nossa vida depende. Se eu estivesse com o meu telefone aqui, ia ter o Waze, ia ter uma aplicação de música, ia ter uma aplicação para fazer tradução. Ou seja, esses conteúdos, esses aplicativos são fundamentais para que você queira estar conectado. Então, se não há conteúdo e aplicativos para mudar o seu dia a dia, se você é uma pequena e média empresa, se você tem um negócio pequeno, você quer encontrar conteúdos e aplicativos para transformar o seu dia a dia. Se não houver isso, não vai haver uma conectividade plena. E, por fim, um tema que também é importante no mundo analógico, tanto quanto o mundo digital, é a segurança cibernética. Ou seja, você não entra, não pega o seu carro e roda numa linha amarela ou linha vermelha no Rio de Janeiro às 3 horas da manhã porque você sabe que o risco de você assaltado e acontecer alguma coisa é muito grande. também no mundo cibernético de internet, você precisa ter segurança cibernética. E hoje o valor dos crimes cibernéticos chegam a 90 bilhões de dólares por ano na América Latina. Ou seja, a mesma realidade que a gente vive no mundo analógico é preciso também construir no mundo cibernético e de tecnologia. Esse em conjunto é o que constitui a economia digital que a gente hoje fala tanto e é tão urgente e importante para a nossa sociedade. Claro. Podemos dizer que é um caminho sem volta. Não tenho a menor dúvida disso. Não temos mais... Não há retorno. Não há retorno. Estamos vivendo um mundo e um ponto de inflexão. Eu brinco até e converso com meus filhos, inclusive, que estamos vivendo uma renaissance digital. Quer dizer, um momento de muita transformação, mas também de grandes oportunidades para a nossa sociedade. O tema de finanças e tecnologia pode gerar uma inclusão social profunda que os bancos comerciais, como estão estruturados hoje, não tiveram condição de promover na nossa sociedade América Latina. Então, as oportunidades são muito grandes. Há riscos também, sobretudo na área de talento. Você não participar ativamente, e não estar preparado do ponto de vista das suas capacidades, é um risco enorme de que você não participe ativamente como um ganhador nessa transformação digital. Claro. Você que está nos acompanhando agora, mande suas perguntas aí nos comentários e a gente vai tentar responder na medida do possível, ainda dentro da nossa conversa. A gente está conversando sobre os desafios e as oportunidades da economia digital. Luiz, partindo agora desse conceito mais amplo, como os governos no Brasil têm encarado a economia digital e qual está, como a gente pode dizer, o nível de digitalização dos nossos governos no Brasil? A gente tem inovações? Como que a gente está nesse panorama? Bom, de um modo geral, o Brasil está muito abaixo, junto com a América Latina, quando se compara com os países da OECD. Então, de um modo geral, o Brasil não é um grande player na área de transformação digital. O país acaba de aprovar agora, em maio de 2018, uma estratégia bastante robusta de transformação digital, mostrando a urgência e a importância do país a mover. Mas, por exemplo, o Uruguai é o país líder da América Latina, um país pequeno, mas que tem líder. Há mais de 10 anos vem transformando profundamente a sociedade e, sobretudo, a gestão governamental, usando e se valendo das tecnologias digitais. Então, o Brasil não se pode dizer propriamente que é um líder. É um país que tem avançado, que tem feito progresso. Tem uma estratégia bem montada com habilitadores do ponto de vista de infraestrutura, de rede, preocupado com a questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Está muito focado também no tema de segurança cibernética, que é muito importante. E aqui é importante que se diga, ainda que o tema de segurança cibernética seja importante, só 5 de 32 países na América Latina têm estratégias de preocupação de segurança cibernética. Então, é uma área que precisa avançar. O país tem, o Brasil tem e tem avançado. Agora, do ponto de vista de governos, o governo de São Paulo tem feito um bom avanço nisso. Inclusive, tem um outro tema que é importante que a gente olhe com bastante atenção, que é o uso de dados, de dados abertos, dados que os governos estão gerando no seu dia a dia e que hoje começam a ser compartilhados. O Brasil tem bons exemplos de compartilhamento de dados públicos pela sociedade. Tem um exemplo em São Paulo muito interessante, que é Cadê o Ônibus? Que é basicamente o uso de dados em tempo real, de onde os ônibus estão, e com o uso de informação do SP Trans, quer dizer, a Secretaria de Transporte de São Paulo, em que uma aplicação desenvolvida por uma startup brasileira criou Cadê o Ônibus. Ou seja, as pessoas estão no ponto de ônibus e sabem exatamente quando o ônibus está chegando, se tem... Então, isso é o uso de dados abertos, de governo, se valendo e se beneficiando a sociedade em função disso. E justo com o que você está comentando, a gente recebeu aqui uma pergunta da Andrea Leonelli, em que o Brasil tem que continuar trabalhando para alcançar os benefícios da nova economia digital. Ou seja, a gente tem vários avanços, por exemplo, em governo eletrônico, não é? No Brasil, a gente já tem vários exemplos. Você pode mencionar alguns casos de governo digital? Olha, eu acho que talvez um dos exemplos mais poderosos é a nota fiscal eletrônica, quer dizer, que a gente tem trabalhado já há algum tempo no Brasil. Você tem também, alguns estados brasileiros têm desenvolvido a ficha eletrônica, que é a habilidade de saúde, na área de saúde, de você levar o seu prontuário de um médico a outro de forma eletrônica, quer dizer, para que você, quando vai a um posto de saúde e você vai a um outro posto de saúde, que o médico saiba exatamente o seu caso. Então, isso também é um exemplo. Na área fiscal, de gestão fiscal, a cobrança de impostos também, usando tecnologia digital, também tem sido um esforço bastante grande que o governo brasileiro tem feito. Então, assim, existe e tudo isso no campo do governo eletrônico, como você bem disse. Agora, há muito espaço também para que o setor privado participe mais ativamente dessa transformação digital e que a sociedade civil possa se beneficiar, não só do ponto de vista de maior transparência no uso dos dados, mas esse exemplo que eu acabo de dar do Cadê o Ônibus, em que o uso de dados públicos e abertos faz com que a sociedade dê uma reutilização daqueles dados para algo que possa ter impacto no dia a dia das pessoas. Eu acho que esse é um ponto importante. E, claro, na estratégia digital do Brasil, a infraestrutura de rede e a universalização do acesso à internet é um ponto central na estratégia digital do governo brasileiro, que é fundamental para que a gente não tenha dois mundos, o mundo dos que estão conectados e o mundo dos que não estão conectados. Aqui o risco da economia digital e da transformação digital é que você construa uma sociedade ainda mais desigual, à medida em que uns têm acesso e outros não têm acesso. Então, isso é um elemento central da estratégia digital do Brasil e naqueles países que nós estamos trabalhando como Banco Interamericano na América Latina, de apoiá-los para garantir que essa transformação chegue a todos e impacte a vida de todos os brasileiros e latino-americanos. Claro, impacta em todas as esferas da nossa vida, não apenas pelos serviços que os governos prestam aos cidadãos, mas também pensando de um ponto de vista de governo, a quantidade de transformações que eles têm que desempenhar e desenvolver para estar alinhados com, digamos, as últimas tecnologias, realmente é um esforço muito grande. E esse esforço também recai sobre os negócios, né? As empresárias, os empresários que estão nos assistindo, naturalmente percebem aí como a dinamização da economia e a tecnologia vem afetando os seus negócios. Absolutamente. Do ponto de vista de negócio, como você classificaria hoje o estágio dos nossos negócios no Brasil e quais são os desafios e as principais oportunidades que o setor privado pode conseguir a partir de um melhor entendimento de como funciona a economia digital? A primeira coisa que o setor privado tem que entender ou a sociedade de um modo geral é que antes nós vimos tecnologias como algo que era você ter acesso ao computador e a softwares, etc. Hoje a tecnologia está transformando o negócio na sua ponta, a relação com o consumidor, a relação do seu negócio, o seu marketing, ele é digital. Então, e mais, está impactando em alguns casos de forma negativa. Recentemente, o Grupo Abril pediu concordata no Brasil e um dos impactos que eles chamam a atenção dessa falência de um grupo importante de mídia era exatamente a transformação digital. Quer dizer, como que hoje o acesso à internet e você tem acesso às notícias de forma praticamente de graça, quer dizer, sem pagar, como isso impactou a venda de revistas, a venda... Então, na verdade, é o seguinte, alguns setores vão ser muito impactados por essa transformação digital, outros vão ser menos impactados. Agora, se você é uma pequena e média empresa no Brasil hoje e você, por exemplo, ainda não acessa a internet para vender os seus produtos ou para se posicionar, você está muito atrasado. Os números mostram que as empresas pequenas e médias que estão conectadas à internet, inclusive, têm atividade de exportação dos seus produtos, pagam melhor os seus empregados, crescem de forma muito mais rápida e têm uma possibilidade de sobreviver a médio e longo prazo muito maior do que aqueles negócios que estão e seguem desconectados, que não entenderam ainda o impacto da transformação digital no core, no centro do seu negócio, mas também das possibilidades perdidas de não estar fazendo negócios com um ambiente externo muito mais amplo, que antes era muito difícil de ser feito. Então, aqui há um senso de urgência também do setor privado de participar ativamente dessa transformação digital e qualificar os seus quadros. É preciso pensar em qualificação de mão de obra, porque se não for feita a qualificação necessária, você não pode avançar também o seu negócio. Então, aqui é uma situação complexa, mas tem que estar empurrando essa agenda de transformação digital também no setor privado. Claro, e ao mesmo tempo que os negócios, digamos, negócios tradicionais precisam se adaptar, a própria digitalização criou as condições para que surgissem vários novos negócios nativamente digitais. Absoluto. E que desenvolvem distintas inovações e mesmo negócios de impacto social, atrelados à tecnologia, que vem usando cada vez mais dados abertos. Nós temos uma pergunta aqui da Daniela Lázaro sobre o que é uma startup. E, basicamente, eu queria passar a pergunta, porque também existe um leque de oportunidades, estudantes que pensam em empreender, ou pessoas que têm talento para o empreendimento. Existe todo um nicho de negócios aí e o Brasil está bem avançado no ecossistema de negócios digitais. Absolutamente. O Brasil, na América Latina, é líder nesse ecossistema de transformação digital e de startups. Startups, na verdade, é uma expressão que ficou muito mais conhecida, sobretudo no mundo de tecnologia, que é você começar uma empresa. São as empresas que se iniciam de uma forma muito rápida, mas o que é novidade da economia digital? Elas crescem de uma forma assustadora. Então, não é só o lançar-se a empresa, mas a forma e a velocidade com que elas crescem. E aqui eu tenho um exemplo muito interessante. Tem um startup chamado Duolingo, que é uma empresa da Guatemala, que faz a parte de aprendizagem de línguas. E ela é uma empresa da Guatemala, um país que tem poucos milhões de habitantes e a Duolingo tem hoje 300 milhões de clientes no mundo inteiro. Então, você imagina, uma empresa pequena da Guatemala nasce na Guatemala, um país que, se você pensar do ponto de vista de dimensão, é dos menores países da América Latina, na América Central, e hoje uma empresa da Guatemala tem 300 milhões de clientes no mundo inteiro. Então, as startups de tecnologia se caracterizam por essa velocidade rápida de crescimento e de que cheguem a milhões de usuários de uma forma muito rápida. O Brasil é líder, como você bem disse, tem um ecossistema, inclusive, bastante sofisticado com investidores, com aceleradoras de negócios que são uma etapa importante nesse ecossistema, um elemento importante nesse ecossistema. E tem alguns dos unicórnios que a gente chama para as empresas que chegaram a mais de um bilhão de dólares de valor, tem alguns unicórnios importantes no Brasil também e na América Latina. A ideia é que a gente siga como país apoiando que essas empresas se desenvolvam e que, como eu mencionei no início, sobretudo na área de conteúdo e de aplicativos, que cada vez mais essas soluções impactem a vida das pessoas e dos milhões de brasileiros. Em transporte, em educação, em saúde, quer dizer, em várias das áreas que o país tanto precisa avançar, a transformação digital pode ser um caminho para que a gente consiga resolver alguma dessas grandes brechas que nós ainda temos no nosso país. Então, há muita esperança de que essas soluções inovadoras das startups possam nos fazer saltar essas brechas em menor espaço de tempo do que num ambiente de economia convencional em que a gente vivia até recentemente. Nossa, são muitas as oportunidades. São muitas as oportunidades. Você que está se conectando agora, acompanha a nossa conversa sobre as oportunidades e os desafios da economia digital. Eu estou aqui com o Luiz Rosa e a gente está conversando sobre muita coisa interessante, especialmente para o Brasil. Enfim, vamos falar um pouco, Luiz, sobre... Você entrou um pouco na necessidade de habilidades, habilidades para o trabalho. Esses negócios vão precisar de profissionais com habilidades e conhecimentos. Os governos, para que eles se digitalizem, vão precisar de profissionais, funcionários públicos ou não, que tenham esse conhecimento. Como que o profissional pode desenvolver essas habilidades? O que ele... Quais são os principais elementos que o mercado tem buscado, que a economia digital, enfim, busca e que as pessoas podem trabalhar mais desde o seu ponto de vista profissional? Claro. Aqui duas coisas. Primeiro, o mercado de trabalho está sendo impactado profundamente. Quer dizer, nas gerações anteriores, você provavelmente se formava numa universidade, aprendia um ofício, arrumava um emprego e naquela empresa você ficava entre 15 e 20 anos. Hoje, a rotatividade aumentou muitíssimo. Você tem que estar constantemente preparado e se atualizando. Então, uma das características do novo profissional é um profissional que nunca para de aprender. É um profissional que está sempre buscando novas formas de se atualizar. E qual é a boa notícia aqui? A boa notícia é que hoje você tem muitos sites na internet que te permitem fazer cursos online de uma forma rápida, barata e que te atualizam muito rapidamente do ponto de vista de novas habilidades, de novos skills. Hoje você tem Harvard, você tem MIT, você tem Yale, você tem as melhores universidades do mundo disponibilizando os seus cursos online. Então, você pode fazer certificados, cursos. Então, isso é muito importante. Não parar de aprender jamais. E hoje, a economia digital te permite isso. A segunda coisa, ser inovador do ponto de vista da sua cabeça, da sua atitude. As empresas hoje querem pessoas que sejam inovadoras na sua forma de pensar, que queiram resolver problemas, não com fórmulas dadas, mas que tenham a criatividade e a inteligência emocional de trabalhar em grupo. Então, isso também... Por quê? Porque a tecnologia hoje permite que você trabalhe com grupos multissetoriais em diferentes partes do mundo em tempo real. Coisa que não era possível no passado. Então, hoje, essa habilidade de estar constantemente interagindo. A questão de falar outras línguas é muito importante, porque no mundo globalizado e conectado, a diversidade e a sua habilidade de trabalhar de forma com gente no mundo inteiro, também faz com que você seja importante que você aprenda outros idiomas também. Então, essas são características... Agora, há muito medo da robotização. Há muito medo de que os robôs venham a tirar os empregos das pessoas. E o que a gente tem visto é que, de fato, as tarefas rotineiras e padronizadas são muito mais fáceis de serem substituídas por robôs do que aquelas que exigem maior capacidade analítica e algum tipo de sensibilidade do ponto de vista de relacionamento com o público e de trabalhar. Então, nesse sentido, é importante pensar que os robôs virão, já estão aí, está acontecendo. Vai aumentar a produtividade da nossa indústria, o que também é bastante importante. Agora, as sociedades precisam ter estratégias para fazer com que aqueles grupos de trabalhadores que vão estar deixando as suas funções tenham que ser requalificados para participar, aí sim, no lado bom da transformação digital, que são as novas oportunidades que vão surgir com as novas empresas. Claro. Se você quiser saber mais sobre essas oportunidades, registre-se no curso que a gente está oferecendo, está disponível aí na descrição da nossa conversa. É gratuito, em português, e você vai poder conhecer um pouquinho mais dessas oportunidades. Luiz, a gente tem uma pergunta aqui do João Marcelo, de Brasília. Poderia falar um pouco da necessidade de pactuação federativa, não para alavancar a transformação digital no país? Existe aí uma chance de reorganizar, a digitalização, por ser um tema transversal, existe aí uma chance também de, a partir dessa digitalização ou da necessidade, enfim, da transformação digital, de realinhar a ação nos três níveis de federação. Você enxerga oportunidades nesse sentido? Bom, a digitalização está presente em todos os níveis. Absolutamente. E eu acho que a digitalização, ela vem precisamente para fazer e romper com os modelos existentes. Quer dizer, nós todos no nosso dia a dia, se você parar para pensar, nos últimos dez anos, o nosso modelo de negócio, o teu funcionamento, o teu dia a dia, transformou profundamente. Não há porquê nos níveis de governo e, sobretudo, no pacto federativo, que você não encontre formas mais eficientes de estar trabalhando o nível federal, o nível estadual e os municípios. Quer dizer, hoje, a questão de compartilhamento de dados, de informação, informação em tempo real, é muito importante que essas três esferas possam estar trocando essa informação de tal forma que os serviços públicos e que são oferecidos aos nossos cidadãos possam ser otimizados, quer dizer, possam ser transformados. Então, me parece que aqui há, sim, uma grande oportunidade de otimização de recursos, de trazer eficiência, de que você possa, nos três níveis de governo, considerar o cidadão como centro, independente de quem lhe está servindo. Hoje existe uma possibilidade da identidade digital. A Índia está fazendo um grande esforço de estabelecer uma identidade digital para mais de um bilhão de pessoas. Na hora que você estabelece uma identidade digital, isso tem implicações do ponto de vista de saber quem você é a todo momento, em qualquer esfera de governo, em qualquer ministério, seja de educação, em um posto de saúde, em uma escola, de tal forma em que essa informação toda está disponibilizada para o gestor público ter muito mais capacidade de organizar os processos, os fluxos e o encadeamento de serviços para o cidadão de que hoje é impossível de fazer. Então, essa é a profunda transformação digital que nós só estamos começando, mas que ela vai chegar com muita força e ela vai realmente otimizar processos que hoje são profundamente ineficientes. Perfeito. A gente tem uma pergunta da Kate Gralato. Trabalho em prefeitura e gostaria de saber se o BID possui algum programa para fomentar a conectividade e a revolução digital nos municípios? Veja, os nossos programas, de um modo geral, são estruturados com o governo federal, mas de um modo bastante atento, pensando em chegar na última milha. Quer dizer, como que a gente faz com que a conectividade chegue no cidadão, seja na área rural, seja nas áreas mais distantes dos centros urbanos. Então, para isso, os municípios são muito importantes, porque essas populações da última milha estão, na verdade, nesses municípios. Então, o banco trabalha, sim, com o governo federal, com o estadual e municipal, nas três esferas, e existem programas de conectividade que a gente tem trabalhado, porque uma das missões importantes, como eu disse no primeiro, na minha primeira resposta, um dos pilares centrais dessa transformação digital é a conectividade. Então, o BID está, sim, ativamente participando em vários países do financiamento de banda larga, de conectividade com banda larga, inclusive com programas tentando chegar à última milha. Perfeito. E, bom, o banco está incentivando, estamos oferecendo esse curso gratuito para as pessoas que quiserem entender mais sobre a economia digital, digitalização e as transformações tecnológicas. O banco como instituição também está correndo atrás, né? É verdade. Dessas transformações. Queria que você contasse um pouco o que o banco tem feito para também chegar e alcançar todas essas transformações. Absoluto. E veja, seu ponto é fundamental. Quer dizer, há pouco mais de três anos, o presidente do banco, Luiz Alberto Moreno, com muita clareza, entendeu de que o banco também não estava equipado para servir aos nossos clientes, que são os países da região, da América Latina, e ajudá-los a entender essa transformação digital e a financiar projetos de transformação digital. Então, portanto, nós também passamos por um processo de aprendizagem interna muito forte, né? Com workshops de transformação digital, trazendo especialistas de todo o mundo, das melhores escolas do MIT, para nos contar um pouco o como que essa revolução digital está impactando os setores com os quais a gente trabalha, saúde, educação, transporte, gênero, mudanças climáticas, de tal forma que com base nisso a gente pudesse estar redesenhando os nossos produtos para os nossos clientes. Então, na visão do presidente, o banco é um agente de transformação da região e dos países, mas para tanto, era preciso que nós também vivêssemos essa transformação digital. Então, internamente, isso tem sido um trabalho bastante rigoroso, muito divertido, na verdade, internamente de fazer isso com os diferentes grupos, com os diferentes setores, mas a verdade é que nos últimos três anos nós aprendemos muitíssimo sobre esses pilares importantes da transformação digital, de como o setor privado, o setor público e a sociedade civil podem se beneficiar dessa transformação, de tal forma que em nossos diálogos que são recorrentes com os ministros, com os governos da região, a gente possa transmitir a eles a urgência e a prioridade que eles devem dar a essa agenda de transformação digital. Não importa o tamanho do país, pode ser um país dos menores países do Caribe, ou países da América Central, até mesmo um país, o maior país da América Latina, que é o Brasil. Não importa a agenda, a urgência, a prioridade, ela tem que chegar a todos os nossos clientes e para isso nós precisamos fazer o dever de casa. E fizemos, estamos bastante mais equipados hoje para esses diálogos e estamos empurrando essa agenda. Além disso, dentro do próprio banco se organizou um novo departamento de conhecimento, de inovação e comunicação que vai também trazer sinergia e ajudar a empurrar essa agenda interna que, por sua vez, vai ter impacto na agenda dos nossos trabalhos com os países que são os nossos clientes na América Latina. Perfeito. Bom, você que está nos acompanhando, acho que deu para perceber que são grandes os desafios, são muitas as oportunidades, por isso a gente está oferecendo esse curso online gratuito. A gente vai responder uma última pergunta que a gente tem que encerrar, mas é do Fábio Ferraz. em que medida a revolução digital e transformação das cidades inteligentes podem impactar nos processos políticos e de governança democrática? Fábio Ferraz, de São Paulo. Excelente pergunta, Fábio. Eu acho que vai impactar, porque as cidades inteligentes, as smart cities, na verdade, vai começar, como eu bem disse, quer dizer, a gerar informações e dados que levam a uma maior transparência da gestão pública, do orçamento, a participação da sociedade, mostrando no seu dia a dia que o transporte não funciona, que o posto de saúde precisa melhorar, que a escola do seu filho precisa que os professores cheguem na hora. Tudo isso vai fazer com que essa cidade inteligente, em que o número e o volume de dados disponíveis para a gestão não só dos governantes, mas também dos cidadãos, vai impactar profundamente e vai ajudar que na hora do voto o cidadão seja capaz de dizer quem é o melhor gestor, quem não é o melhor gestor e vai dar uma granularidade do ponto de vista das informações de bairros, de áreas, que isso hoje nós não temos. Hoje está tudo organizado de uma forma muito estruturada e opaca. Não há visibilidade, não há transparência. então as cidades inteligentes que estão avançando muito rapidamente que nada mais são do que as cidades em que essas tecnologias que eu mencionei no início, inteligência artificial, blockchain, etc, começam a se concentrar e como eu disse de forma sinérgica começam a transformar o dia a dia das pessoas. E o mundo digital é um mundo do empoderamento do cidadão. É muito importante dizer isso. O mundo que nós estamos caminhando é um mundo em que o cidadão é muito mais empoderado do que no mundo analógico. O mundo que nós estamos caminhando de transformação digital, por exemplo, com blockchain, está desintermediando as relações. Eu hoje vou começar a me relacionar com você, Janaína, de forma direta através da tecnologia blockchain. Isso faz com que eu desintermediei essa relação que às vezes é intermediada pelo banco ou por uma agência de governo. Então, isso está transformando muito. E as cidades inteligentes vão nos levar a essa situação em que você está muito mais empoderado como cidadão e, obviamente, isso vai ter impacto político do ponto de vista da gestão das cidades. Perfeito. Luiz, queria te agradecer por essa conversa. Prazer enorme. Agradecer a vocês que estão nos acompanhando. A gente vai tentar responder as outras perguntas que forem chegando. muito obrigado por nos acompanharem. Se inscrevam no nosso curso no link aí na descrição da nossa conversa. Muito obrigada. Façam o curso. E aí Tchau, tchau.